Brim, 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 bababá! Arruda Show, estamos aqui fazendo a infraestrutura da infraestrutura Evilado Farias, todas as equipes para o meio ambiente, as plantas, a semana das árvores. E também estamos aqui trabalhando junto com a população, junto com a equipe da reciclagem aqui no bairro. E só trabalhando, deixando os panfletos, pessoas que trabalham na parte da reciclagem. Isso é a infraestrutura trabalhando a nova gestão. A prefeita, além de brilhante, mostrando os panfletos, as reciclagens aqui no município de Massapê. É a gestão da prefeita, além de... Bom dia, minha senhora! Esse momento da reciclagem, a importância que tem do dia da planta e o dia da semana. Bom dia, qual é o seu nome? Seu nome. Então, socorro, você comenta a prefeitura da Evilado Farias, trabalhando, mostrando como é que se fazia uma limpeza, botar na hora certa. Deus, socorro. Tá. Tudo bem, né? Tudo bem. Que você dá um bom dia à prefeitura, a Evilado Farias, às vezes, esse trabalho, tem cartaz, como é o dia da semana, da árvore e também o meio da reciclagem, botar aquele objeto que tem utilidade, plástica, papelão, não é isso? Uhum. Então, muito bem, blimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimb é juntar e organizar para para reaproveitar aqui no país da rodagem com a equipe da freestrutura é Vilaza Farias a roda show hoje 22 23 2022 a roda show mês de março a infraestrutura trabalhando o bem-estar social com a população no distrito a roda show a roda show